Quando anoitece lá fora A nossa paixão tinha gosto de céu Parece até que foi ontem o primeiro beijo Quando fecho os olhos ainda te vejo E sinto as batidas do seu coração Há quanta coisa bonita num amor tão puro Parece mentira que aquele futuro Que a gente sonhou não passou de ilusão Veio nos trilhos do tempo o trem do destino E foi te levando por outros caminhos Deixando-me aqui na estação solidão E nessas idas e voltas da minha saudade Perdi o endereço da felicidade Fiquei prisioneiro da recordação Parece até que foi ontem o primeiro beijo Quando fecho os olhos ainda te vejo E sinto as batidas do seu coração Há quanta coisa bonita num amor tão puro Parece mentira que aquele futuro Que a gente sonhou não passou de ilusão Veio nos trilhos do tempo o trem do destino E foi te levando por outros caminhos Deixando-me aqui na estação solidão Deixando-me aqui na estação solidão E nessas idas e voltas da minha saudade Perdi o endereço da felicidade Fiquei prisioneiro da recordação Fiquei prisioneiro da recordação Veio nos trilhos do tempo o trem do destino E foi te levando por outros caminhos E foi te levando por outros caminhos Deixando-me aqui na estação solidão E nessas idas e voltas da minha saudade E nessas idas e voltas da minha saudade Perdi o endereço da felicidade Fiquei prisioneiro da recordação E nessas idas e voltas da minha saudade Perdi o endereço da felicidade Fiquei prisioneiro da recordação